Se você disser que o desafio não for Saiba que estou em mim, como cai essa dor Sobre a vida de alas, sem ouvir o amor ao Senhor Eu não sou uma pena, se que Deus me dê Se você insistir em classificar Meu comportamento de arte musical Eu peço, prometido, devo argumentar Cristo é boção nova, Cristo é muito natural O que você não sabe, pensa em quebra-se de É que os desafinaram, sabendo em teu coração Fotografei você na minha cor reflexa Revela-se a sua enorme gratidão Só na mão de ela falar assim do meu amor É sem o maior que eu, você pode encontrar, viu? Você com a sua música, esqueceu o principal Reino Pedro dos desafinados Porto do olho, peito, bate, calado Reino Pedro dos desafinados Meu pátio, coração Meu pão, pensou o coração Eu não marco, irmão Se inscreva. 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 Se inscreva.